Pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Sense8 foi cancelada, acho que isso todo mundo já sabe. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas também te contar que tem mais algumas séries na mira do cancelamento da Netflix. Depois da vinheta, se o vídeo até o final se inscreve no canal e não esquece, deixa o seu comentário aqui, se você é um desses que tá sofrendo muito por Sense8, ótimo. Se você tá com medo de perder a sua série favorita, também. Sense8 foi cancelada. Depois de 23 episódios, 16 cidades envolvidas e 13 países e uma produção monstruosa, muito dinheiro gasto, a Netflix resolveu cancelar. Agradeceu muito ao sucesso global que tudo teve, a produção, aos irmãos Wachowski que iniciaram o projeto, que tiveram toda a ideia original e tudo mais, mas cancelaram. E agora, o Reed Resting, que é o grandão da Netflix, anunciou que não só Sense8 vai ser cancelada, terão outros. E ainda disse que tá estimulando a equipe a ousar um pouco mais, não só em criar novos conteúdos, mas também retirar conteúdos que já não tão dando muito resultado para que entrem novos. Cara, então tome cuidado. Aquela série que você ama, aquela série que você gosta muito, pode estar na mira do cancelamento. É, mas vamos ficar feliz, né? Porque podem vir novos projetos tão bons quanto os anteriores. Agora vamos esperar, né? Para ver no que vai dar toda essa novela, se realmente terão cancelamentos maiores, quais serão os cancelamentos e quem vai estar chegando novo dando as caras por aí. Curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!